Vitor inimigo da A.O. Inimigo perto das rodas. Os títulos estão bombando o trago. Ante inimigo acima. Temos dois objetivos. Wilson, a... Míssel, cruzador inimigo e mirento. Perdemos o trago. Inimigo no bote. Alvo. Tô com o bravo. Eles têm dois objetivos. Continuem atacando eles. Inimigo no bote. Protegendo o ar. Tomamos bravo. Continuem lutando. Dá na mão. Inimigo perto da rua principal. Protegendo o ar. Preciso de reforço e bravo. Inimigo no ar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E a Jaguar 3-0. Vigito Charlie. Deveu no ar. Fante aliado acima. Comecei. Inimitos armazenhos. Sobrevoando. Fante aliado acima. Aude do ar. Fante aliado acima. Sobrevoando no estado. Fante aliado acima. Ataque aéreo do município. Estamos com todos objetivos. Perdendo o B. Os X estão nobando a Alpha. O C. Fante aliado acima. Fante aliado acima. Fante aliado acima. Iniciando o acima. Aqui é atacante. Estamos em PP. Boa cantada pessoal. Ataque a equipe em Alpha. Wilson aliado a postos. Começando uma redura. Estamos com todos os pontos. Perdemos Alpha. Os X em charge. Vai. Os X em charge. Vai. Os X em charge. 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 O C. O C. Fante aliado acima. Começando uma redura de radar. Perdendo B. Inimigo perto das vagonetas Bande R no aguardo Ajude sua equipe em B Bande inimigo acima Temos dois nas mãos Ataque aéreo de precisão disponível Ao seu sinal Continua no aguardo Vísel cruzador aliado lançado Vísel cruzador aliado 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 Vísel cruzador aliado